Jesus começou a caminhar com você, meu irmão, faz 30 anos, faz 10 anos, faz 5 anos e vocês namorados que estão, a maior prova disso é que vocês estão aqui no dia dos namorados porque eu fiquei horrorizado quando vi, por exemplo, hotéis eu vou até citar o nome do hotel porque me decepcionei mesmo, Bourbon Bourbon é um grande hotel, famoso hotel de Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu está oferecendo o casal que mandasse uma frase bonita para lá, os namorados ia ganhar uma viagem de avião gratuita e uma suíte 5 estrelas no hotel Bourbon de Foz do Iguaçu a maior prova de que vocês namorados que estão aqui, estão querendo caminhar com Jesus é que vieram para cá no dia dos namorados pois eu digo a vocês, vocês querem caminhar com Jesus? muito mais do que vocês, ele quer caminhar com vocês quer? mas não fique só no querer não, Jesus vem Jesus suja o pé e que coisa linda, eu acho isso espetacular, eu vou dar que comer a Bíblia Jesus anda com os discípulos de Emmaus na toada deles as antas levaram 12 horas para percorrer 12 quilômetros pois Jesus vai ali também gente, Jesus sofreu mais na companhia desses dois discípulos do que na cruz sim, na cruz ele levou de 3 a 6 horas para ser crucificado dois dias depois a crucificação dele já tinha ido para 12 horas é terrível quando você encontra uma pessoa que conta para você aquilo que você contou ah meu Deus, quer ver uma pessoa que tem mau hálito e vem contar para a gente uma palestra que a gente fez aí o senhor falou isso, me lembra sentindo o something né 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 que tal qual né Obrigado.